Nordeste Atual, oferecimento Hiper Descartáveis, fazendo a diferença. Conheça a Hiper Descartáveis, uma empresa que vai te surpreender. A maior distribuidora de materiais de limpeza e itens descartáveis do estado de São Paulo. A Hiper conta com um time de primeira. Entre em contato com a Hiper Descartáveis. Você vai se surpreender e irá descobrir por que os grandes também dão preferência para a qualidade e compromisso da Hiper Descartáveis. Hiper Descartáveis, fazendo a diferença. Boa tarde, Brasil. Está no ar o Nordeste Atual. E no programa de hoje eu estou recebendo duas pessoas muito especiais. Ele é um paraibano que iniciou sua carreira no teatro ainda jovem. Mas trafega livre e criativamente pelas artes cênicas, artes plásticas, artesanato, fotografia e música. E ela começou com foco em joalheria, passando por cerâmica, pintura, até chegar às esculturas. Que hoje são conhecidas por tramas ou redes. Fez diversas exposições no Brasil e no exterior. Com vocês, Marco Mendes e Ana Magalhães. Abri o sinal, loucura geral, pedestre na dança dos carros. Agenda está cheia, relógio de areia. O tempo queimando um cigarro. Metrô corta o chão, lá vai o avião. Nas ruas o sonho ambulante. Estranho, esquisito, é tudo bonito. Eterno como um diamante. Um hippie, um chinês, pastel japonês. Mais um violeiro, paraibano. Na reforma agrária da rodoviária. Alguém chega cheio de planos. O sol irradia. Lá vem frente fria. A cor do batom é vermelha. Um chope pra comemorar. Um cobertor de orelha. Eu sou um menino sonhando, brincando com o dinossauro. Abri a janela do amor e vi São Paulo. Eu sou um menino sonhando, brincando com o dinossauro. Abri a janela do amor e vi São Paulo. Atrás do futuro, de um lugar seguro. A vida, o trabalho, a escola. Na praça da Sé, o avesso da fé. Crianças cheirando cola. Colírio pra vista, Avenida Paulista. A musa dos trilhos urbanos. Explode na festa, na cara do atleta. Que corre pro final do ano. Calmante das feras, o Ibirapuera. Reserva de oxigênio. Amar é preciso, sonhar é preciso. Pro bem do terceiro milênio. Lá vai o domingo, o último pingo. De paz na semana do povo. Segunda já vem por aí. Começa tudo de novo, de novo, de novo. Eu sou um menino sonhando, brincando com o dinossauro. Abri a janela do amor e vi São Paulo. Eu sou um menino sonhando, brincando com o dinossauro. Abri a janela do amor e vi São Paulo. Muito bem. Bom, primeiro eu quero agradecer Marco Mendes e Ana Magalhães por vocês estarem aqui no programa, no nosso programa, que realmente as pessoas estão gostando muito, porque a gente está mostrando a nossa cultura, coisa que não tem muito em TV, em rádio, nem se fala muito nisso. E você é conhecido como Matuto, que eu sei. Eu sou. Você nasceu em Campina Grande. Então, assim, eu queria até fazer uma homenagem, porque o meu programa já passaram várias pessoas aqui no meu programa que são compositores, famosos até, e que as pessoas não conheciam. Entendeu? Então, assim, eu quero enobrecer essa cultura nordestina que eu amo e adoro, os nordestinos, que vieram para São Paulo, tem, você diz, e depois você vai cantar um trechinho dessa música que você fez, porque realmente, gente, quem construiu essa cidade foi o nordestino. Então, a gente tem que agradecer. Nós, eu e meu marido, nós fizemos a Rádio Atual em 1990, onde não existia forró em São Paulo, e aí nós começamos a tocar na rádio. E depois nós fizemos o Centro de Tradições, que é uma reunião das pessoas nordestinas que moram em São Paulo. E hoje não tem só nordestino que vai lá, tem mineiro, tem tudo, né? Hoje nós temos uma angolana aqui, já já nós vamos saber como é que surgiu essa união. Mas, assim, eu acho muito gratificante para São Paulo ter vocês aqui, viu? Vocês que têm uma cultura de dar inveja a qualquer um. Marco, canta um trechinho dessa música que você está falando. Essa música é de Braulio Tavares, que é a letra dele, um compositor lá, um escritor lá da Campina Grande também. Braulio é assim, gosto demais das músicas dele. E eu gravei essa música num disco meu chamado Música Comum. E chama-se Se Não Fosse o Valor do Nordestino, em São Paulo não tinha arranha-céu. Isso é verdade. Quem vê tanta avenida e é difícil Construção, catedral e viaduto Muitas vezes nem pensa no matuto Que lutou com suor e sacrifício Exercendo a dureza de um ofício Sem pensar em medalhas nem troféu Confiando que alguém de lá do céu Compensasse o vigor do seu destino Se não fosse o valor do nordestino Em São Paulo não tinha arranha-céu Ele fez pavilhões no Ayambi Fez Congonhas e Ibirapuera Interlagos e Via Ayanguera O Hotel Hilton, o Otto e o Normandie Ele fez os degraus do Morumbi Onde a massa alvinegra dá fiel Aos domingos faz festa e escassel Grita gol, solta bomba, canta hino Se não fosse o valor do nordestino Em São Paulo não tinha arranha-céu Enfim, aí ele é um cordel Porque eu acho assim, o nordestino não gosta só de São Paulo A gente percebe isso Gosta do Brasil, ama a sua pátria Então assim, eu acho que é um exemplo Que o nordestino está dando para todos nós Como tem um americano que anda com a bandeira dos Estados Unidos Na porta da sua casa, não é verdade? Então está aí, a gente fazendo hinos, 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 hinos E falando de vocês maravilhosos, né? Que nasceram você Agora eu vou falar que você gravou três CDs Eu acabei de gravar o quarto Que está na internet e ainda não saiu como disco Mas já está o quarto gravado Por isso que eu virei o Matuto Que o disco chama Matuto Metropolitano Tá, mas vamos falar primeiro do Oxente Brasil Oxente Brother Foi logo que eu cheguei em São Paulo Eu já tinha morado em vários estados do Brasil Trabalhando com a educação, enfim E sempre passava por São Paulo E ele meio que me assustava Não conseguia parar aqui Mesmo tendo morado no Rio, em Curitiba, em Brasília, enfim E quando eu resolvi vir morar aqui em São Paulo Em 92 Eu vi que o preconceito era uma coisa muito forte Era assustador Que ano você veio? Em 92 Foi mais ou menos nessa fase Ainda era bem... Era, estava a época de skinhead Isso que atacaram nosso CTN lá Então eu lembro Em 91 foi Quando eu cheguei aqui Exatamente Eu sabia dessa história Enfim, e eu fiz essa pergunta Oxente Brother Nós é tudo irmão Eu fiz essa pergunta para mim mesmo E comecei a ficar assustado Porque não tinha jeito Era impressionante E eu com o meu amigo Nino Que é o parceiro em quase todas as músicas que eu faço A gente sentou e fez essa música Oxente Brother Que virou disco Que depois virou selo Que virou marca Nossa Foi virando uma coisa Que durante anos Virou minha marca mesmo Assim Oxente Brother Foi um trabalho que rendeu... E você vai cantar alguma coisa dessa... Ah, a música Oxente Brother Que falou Oxente Brother Oxente Brother Oxente Brother Oxente Brother Que ruma de gente é essa, nego Que eu vejo passar É o estouro da boiada, nego Pra lá e pra cá Que ruma de gente é essa, nego Que eu vejo passar É o estouro da boiada, nego Pra lá e pra cá Menino que tanta pressa Que tanto prédio Tanta fumaça A cabeça do mundo gira E rola num gole de cachaça Eu que vim de pedra de fogo Entrei nesse jogo de cão E agora tô com a bexiga Que nem formiga na multidão Vai lá Oxente Brother Oxente Brother Fala Não é que eu me acostumei Até já mudei o jeito de falar É um tal de Oxente Bicho Oxente meu da língua enrolar Vira e mexe a dor de cara Com preconceito Mas eu sou lá É madeira me dar em doido Sou do Nordeste Oxente Brother Oxente Brother Muito bom, muito bom mesmo Era difícil andar na rua Era até difícil A gente mora sempre na Zona Oeste Ali de São Paulo E não era muito agradável As pessoas te olhavam esquisito Agora tá até... É porque as pessoas não conheciam Primeiro, as pessoas não conheciam o Nordeste Que é maravilhoso Escutava muito isso Ah, eu conheci o Nordeste Já fui passar férias em Porto Seguro É Ai, que beleza É, mas eu conheci as obras, as pessoas A cultura nordestina Que é enorme, que é maravilhosa E eu tenho aqui uma angolana Como é que começou a ser história Um Oxente Brother Eu que achei a Ana Uma angolana Ana Magalhães Eu que achei Eu, 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 eu Eu tava Você nasceu lá mesmo? Eu nasci em Angola Eu vim pra cá criança Eu vim em 67 Me criei aqui no Brasil E eu tava E a Ana é escultora Trabalha com ferro E eu tava procurando uma professora Que me ensinasse a soldar Tava um professor E você também gosta de fazer tudo? É, eu, eu, eu gosto E eu, eu, eu Soldar sempre foi uma coisa Que eu tive vontade E eu Cheguei em São Paulo Dessa vez agora Com espaço pra ter a oficina e tal E fui procurar alguém Que me ensinasse E eu vi o trabalho da Ana E o trabalho dela é bom demais Eu liguei Perguntando se ela me ensinava E ela recebeu bem pra caramba Foi Foi receptivo no ateliê dela Me ensinou Começou a me ensinar a soldar Já fui depois trabalhar no ateliê dela E agora a gente é parceiro É, realmente o trabalho dela é muito lindo Ela me mostrou e tal A gente vai mostrar no programa também E parabéns, Ana Obrigada, obrigada Parabéns mesmo E aí falando em trabalho Tem o seu trabalho aqui também Que é seu, né? São algumas peças minhas Isso são de cordas? É, de fio de algodão Esse aí eu trago da Paraíba Lá de São Bento Do Brejo do Cruz Quando você faz isso Você tem alguma inspiração do desenho? Não, normalmente tem Essa série aí Eu tô fazendo baseado Nas raízes do mangue Eu fui no Nordeste Esse ano passado E fotografei Fiz várias fotos do mangue E tô tentando Captar o movimento Que as raízes dá dentro da lama Dentro da água Então esse movimento De raízes do mangue É o que eu tô Que eu tô tentando Tentando criar Tô no comecinho Da coleção ainda E eu moro no sítio E lá no sítio No outono Eu vi Quando caiu todas as flores Eu vi o mangue invertido Eu vi ele De cabeça pra baixo Então foi meio que um casamento Do mangue pra montanha Eu tô vendo Tentando criar essa série agora Isso é bem mesmo Do matuto Vamos dizer assim Quando você vai pra lá Você conversando com o pessoal Que faz esculturas Que faz trabalhos Você começa a aprender Tanta coisa É tanta imaginação Tanta criatividade Que o nordestino tem Que a gente fica de boca aberta Eu já sou nordestino De coração Nasci em São Paulo Mas vou te falar Amo o nordeste Porque assim Amo a cultura Eu acho que a cultura Não é divulgada Muito divulgada aqui Principalmente em São Paulo E em São Paulo Tem muito nordestino Tem mais de três Maior cidade do nordeste aqui Exatamente E essa parceria Com o trabalho da Ana Por exemplo Que a Ana Trabalha com ferro Pesado Não é que ela manda Ela faz Ela pega Calça a luz Bota a vental E ela vai lá Das marretadas no ferro Enfim E a gente tá conseguindo Fazer uma Uma junção Do ferro com o algodão Ah interessante Ela tem umas esculturas Africanas Muito bonitas E a gente tá tentando Dar um jeito De juntar o algodão Com o ferro Então Graças a Deus Fazendo uns trabalhos bonitos Eu tô gostando do resultado Eu vou pedir só um minutinho Pra vocês Nós vamos pros nossos comerciais Já voltamos já já Essa conversa gostosa Esse bate-papo Aqui descontraído Nós estamos de volta Com o programa Hoje recebendo Um músico Bom Ele é músico Artista Artesão Tudo né A tudo Serviços gerais Serviços gerais E a Ana Que também Ao ser sua falta Pra ele ir a cantar Agora Mas antes De continuar O nosso bate-papo Eu quero mandar Aí Pra vocês Alguns abraços As pessoas que assistem E mandam seus Recados Sugestões Para o nosso programa Alguns nomes Que não dá pra falar Todos Que são muitos Eu tô muito feliz Mesmo com isso A Júlia Gente Um beijo Júlia Você que é de Morro Azul Do Rio de Janeiro Ao João Não sei se é Juan ou João Mas de Campo Grande Do Mato Grosso O Edson De Ribeirão Grande De São Paulo O Fernando Do Rio Grande do Sul Ivaldo Félix De Garanhuz Olha lá Pernambuco O Carlos Eduardo De Palmares De Estalagoas Marcileia De Araguaiana Tocantins Everaldo Fulgêncio De Pirapora Silvino Ribeiro De Paraupebas Paraíba Maciel De Boa Viagem No Ceará Lotação Do Forró De São Paulo Gabriel De Gararu De Sergipe Gente Continue mandando Suas mensagens Obrigado mesmo Eu fico tão feliz Quando eu abro No Whatsapp Vejo aquelas mensagens Que tão gostando Do programa É isso aí É isso aí que a gente quer Que vocês assistam mesmo E que vocês aprendam Porque nesse programa A gente tá aqui Pra ensinar cultura E por isso que eu tô aqui Hoje com o Marco Mendes E com a Ana Magalhães E com a Ana Magalhães Tá aí tudo Tudo de bom Né É E o Marco Vamos falar um pouquinho Do seu recente trabalho O CD Matuto Matuto Metropolitano É Eu Os dois anos atrás Eu resolvi parar tudo Aqui em São Paulo Eu tava Em um processo De meio de desgaste Do meu trabalho Resolvi parar tudo E dar uma volta No Nordeste E lá eu tenho Um amigo parceiro Chama Matheus Andrade Que a gente já tem resolvido Gravar um disco Elaborar um disco Então fui pra lá E esse disco Matuto Metropolitano Foi gravado e produzido Lá em João Pessoa É um disco Em meio de colagem Usando uma linguagem Que não tem muita coisa De nordestino É o Matuto É o Metropolitano Matuto Que saiu da metrópole E voltou E fui gravar o disco Lá em João Pessoa Que já é uma metrópole É por isso que surgiu Matuto Metropolitano É Assim O que a gente quis mostrar Nesse disco Foi assim O que é o Matuto Normalmente O conceito que se tem Da pessoa que nasceu E que vive no mato Sim Que mora no Que é do interior Que é o nosso caso Que é o meu caso Só que eu andei o mundo Morei nas principais Capitais do Brasil Já andei quase que As principais do mundo Então é um Isso que a gente Queria mostrar no disco Essa Essa Como chama Essa mistura Toda mesmo A gente não É um nordestino Com a cabeça aberta Para o resto do mundo A gente não está Fechado Na cultura Apesar de toda Toda a referência Toda a base Toda a origem Se você é da música Nordestina A gente tem Essa consciência De que Nossa pegada Que nossa mão direita É nordestina Não tem como Vou pedir licença Um pouquinho a vocês Vou chamar lá Direto do CTN Nosso repórter Diego Com uma reportagem Exclusiva Com o Wesley Safadão Lá do CTN Vai Safadão Vai Safadão Vai Safadão Vai Safadão Vai Safadão Vai Safadão É isso aqui É isso aqui Você merece Já em cima Que eu cheguei Você está aí De camarão De abençoe Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar E você de Bombeiro Ok Nordeste Atual Vem comigo Porque a noite Hoje é especial Tem um rapaz Aqui atrás de mim Que eu acho Que está começando A carreira Quase ninguém Conhece Não sei Está ganhando Pouco dinheiro O Wesley Safadão Mais uma vez Aqui no CTN Não sei se você Ficou sabendo Os seus ingressos Aqui no centro De tradições nordestinas Em São Paulo Esgotaram 45 dias antes É recorde Atrás de recorde Cara Qual é o próximo recorde Do Wesley Safadão Agora Ah cara Queria encontrar Uma forma Uma maneira De agradecer A todas as pessoas De poder dar um beijo Um abraço É uma maravilha Uma maravilha Ver o nosso trabalho Sendo reconhecido De tal forma De tal maneira Uma forma impressionante Que acho que Sem dúvida nenhuma A única forma De retribuir isso É fazendo grandes shows É poder Enfim Fazer alegria Do nosso público Entenda essa relação Próxima Que você tem Com o público Com certeza Acho que Realmente é um momento Muito especial E eu agradeço muito A todo o nordeste E eu estou em um lugar Onde eu já fiz inúmeros shows Fica difícil De dizer o número exato Mas são muitos E eu sempre fui muito bem recebido Acho que isso é o que conta Para mim Você chegar em um lugar Ser bem recebido Sentir a vontade Sentir em casa E poder fazer o show Da melhor forma possível Wesley Projeção nacional Fama Que dirá internacional A partir de agora Como é que está A tua percepção da fama Muito se fala O sucesso bate a cabeça Ou não Como é que está A tua percepção Enquanto ser humano Da fama Dessa projeção que se tem Ah cara Não sei Não chegou ainda não em mim não Não chegou não Humildade em pessoa Eu fiz assim Fica difícil Porque A gente Quando a gente está No começo Assim É o que a gente quer É ver o nosso trabalho Ser reconhecido E isso está acontecendo Graças a Deus Então Estou tranquilo Já Fizeram algumas vezes Essa pergunta É o sucesso Não sei Não sei o que é isso ainda Eu estou vivendo Um momento especial Estou desfrutando disso Amo o meu trabalho Estou fazendo da mesma forma Como eu sempre fui Há muitos anos atrás Só que hoje Vendo o trabalho Sendo bem reconhecido Então Isso faz parte Lembrando que é fruto De muito trabalho Que não começou de hoje Opa Tem muita gente Que está me conhecendo Agora Mas já tem 14 anos Já que eu trabalho 15 anos que eu trabalho Já Não vi não Rapaz Não Wesley Não vai não É rico e bem novinho Diga-se de passar Ó Wesley 2016 Para a gente Encerrar a matéria Carreira internacional Está previsto aí Correto E cruzeiro também Como estão esses projetos Pois é A nossa turnê Nos Estados Unidos Vai ser agora Final de fevereiro E o cruzeiro do Safadão O navio do Safadão A gente está tentando ainda Esse ano Se não no comecinho Do próximo E como saiu a matéria Aos motos Do Roberto Carlos Porque a nossa parceria Com o grupo Com os empresários Do Roberto Carlos Que já são parceiros Do nosso escritório Então A gente tem uma amizade Muito boa E eu sempre digo Quando vai fazer Tem que fazer bem feito E tudo tem sua hora Eu queria que tivesse sido Já esse ano No ano que passou 2014 Mas não estava na hora ainda Então a gente está preparando Tudo direitinho Para poder atender bem O nosso povo Os nossos patrões Projetos e mais projetos Para 2016 Manda aquele abraço Para Cristina Abreu Nossa apresentadora Cristina, um beijo Obrigado pelo cara A gente sempre Beijão Tamo junto Beijo Wesley Safadão no CTN Você fica com os melhores momentos Do show Safadão no CTN Com vocês Muito obrigado Pela presença de vocês Hoje em dia Você já está no primeiro show Do show Safadão Obrigado CDN Valeu Diego E obrigado Pela linda matéria E vamos voltar A nossa conversa Apesar que está terminando Já o programa Mas estou aqui Com o Marco Mendes Nosso querido Marco Mendes E Ana Magalhães E você Ana Qual é o papel Da arte Diante de tudo Que estamos vivenciando Eu acho que tem Vários aí Várias posições A minha Pessoalmente É Eu acho que está faltando Transparência Leveza Nas coisas E essa série De esculturas Que eu fiz Antes Tem a ver com isso Com um pouco mais De encantamento Sabe De movimento Transparência Uma coisa mais leve Mesmo Porque eu acho Que está tudo Tão denso Tão pesado Como é que faz Para show Marco Mendes É Eu estou na internet Marco Antônio Mendes Me acha lá Na internet E lá tem todos Tem por onde eu estou indo Tem por onde eu estou indo E a Ana Eu também estou no Facebook Ana Magalhães Na internet De um modo geral O ótimo final de domingo Que a semana venha Com muita paz Com muita luz Com muita fé E esperança Porque nós temos Com a gente aqui O Padre Cícero E nosso querido Frei Damião Que está sempre Aqui Abençoando a todos nós Mas nós vamos terminar Nosso programa Com música, claro Do Marco Mendes Vamos lá, Marco? Vamos No disco novo Eu sou latino Americano Matuto, matuto Metropolitano Eu sou latino Americano Matuto, matuto Metropolitano Eu sou das bandas Lá de Riba Meu torrão é Paraíba Onde a poesia é dos anjos E o chote é das meninas Onde o sol nasce primeiro E o mar é cristalino Onde o povo beradeiro É pós-moderno e divino Eu sou latino Eu sou latino Americano Matuto, matuto Metropolitano Eu sou latino Americano Matuto, matuto Metropolitano E você que está mangando Mangue não Que a coisa é séria Eu sou lá do paraíso Onde você passa férias E no balanço da rede A gente dorme de conchinha Aparece lá em casa Tem ano e com galinha Eu sou latino Americano Matuto, matuto Metropolitano Eu sou latino Americano Matuto, matuto Metropolitano E se você quiser me encontrar Eu estou aqui em Tóquio Nova York Barcelona São Paulo Zona Sul e Zona Norte Nordeste Atual Oferecimento Hiperdescartáveis Fazendo a diferença